Pessoal, sabe que esses dias um cliente veio me pedir, me perguntou um orçamento de uma casa. Aí, a primeira coisa que eu pergunto é onde é que fica o seu terreno. Ah, não, não tenho terreno ainda, tô procurando, tô vendo, tô analisando. E eu já comprei alguns terrenos na vida pra fazer casas, né? Então, eu montei um arquivo, que são sete dicas, sete dicas de quem já tomou muito na cabeça, um ônibus passando, de quem já levou algumas pauladas na cabeça. E eu vou disponibilizar um link pra vocês baixarem esse arquivo. Não ficou longo, ficou bem curto até, ficou bem objetivo. E a primeira dica que eu dou é, assim, analisar a localização. Tu vai lá, vai olhar o terreno, mas tu não pode simplesmente ir lá e olhar o terreno. Tu tem que verificar algumas coisas que são importantes. Então, a primeira dica é a da localização. O que que tem ali perto, se tem aquele mercadinho esperto que vai salvar. Tu comprou todos os ingredientes pro almoço de domingo, aí faltou a lata de ervilha. Tem que ter um mercadinho pertinho pra te salvar numa hora dessas. Tem farmácia perto, tem uma praça. Tem posto, tem posto de saúde, ônibus, tem ônibus perto. Então, esses serviços que tem no entorno do terreno, é muito importante de fazer essa análise. Porque tu vai precisar que alguém vá prestar algum serviço na tua casa, nem todo mundo vai de carro. Muita gente precisa de transporte público. Então, tem alguns itens nesse item, a primeira dica, dica 1, localização do terreno, que são bem interessantes de verificar. É isso aí. Vou deixar o link pra vocês baixarem e lerem. Mas eu vou lançar outros vídeos com as outras dicas também. Até mais!